Terminadas essas obras, Creso enviou-as a Delfos, ou seja, terminadas essas obras com centenas de quilos de ouro e outras coisas preciosas, juntamente com muitas outras oferendas, tais como duas enormes crateras, uma de ouro e outra de prata. Cratera aqui, é claro, não é quando um meteoro atinge a terra. Cratera, a gente está falando de uma espécie de jarro bem comum na Grécia Antiga. Na Ilída, na Odisseia, por exemplo, você vê as crateras de vinho, esse tipo de coisa. São enormes jarros. Então ele fundiu, mandou fazer duas enormes crateras, uma de ouro e outra de prata. A primeira foi colocada à direita na entrada do templo e a segunda à esquerda. Retiraram-nas também dali, depois do incêndio. A cratera de ouro encontra-se hoje nos tresouros dos Clasomenius. Pesa oito talentos e meio. Lembre-se que cada talento é vinte quilos. Então, oito talentos dá cento e sessenta quilos. E meio, cento e setenta quilos. Cento e setenta quilos. A de prata está no ângulo do vestíbulo do templo. Esta contém seiscentas ânforas. Ânfora é uma medida de líquido. Cada ânfora é vinte e cinco litros. Então, seiscentas ânforas, nós estamos falando de quinze mil litros. Percebeu? Quando eu falei espécie de jarro muito grande, eu estava falando sério. Os delfenses ali misturam água com vinho nas festas denominadas teofâneos. Lembre-se que é uma característica dos gregos não beber, não tomar vinho puro. Isso é uma coisa de bárbaro. Inclusive, na Odisseia, um dos indícios para você saber que uma pessoa era uma pessoa bárbara, não civilizado. Primeiro, por exemplo, você não dá hospedaria. Você não é um bom hóspede. Isso daí é um erro grave. E segundo, você toma vinho puro. Sem misturar ali com água para deixar a coisa mais civilizada. Dizem que essas valiosas peças foram confeccionadas por Teodoro de Samos. E assim eu creio, por me parecerem trabalhos delicadíssimos. Lembre-se que o Teodoro de Samos foi um escultor, inventor e arquiteto grego. Claro, muito famoso. Tanto é que Heródoto, vendo como as obras são bem feitas, pensou, não, só pode ser ele. Além dessas dádivas, o soberano enviou também ao templo quatro moedas de prata. Hoje agregadas aos tesouros de Coríntios. E duas bacias para a água lustral. Lustral aqui é relativo à lustração. Lustração no sentido de cerimônia de purificação. Não de lustral. Na verdade vem disso, né? Se vai lustrar alguma coisa, se vai purificar a superfície de alguma coisa, vai ficar limpinho, né? Hoje agregadas ao tesouro de Coríntios e duas bacias para a água lustral. Uma de ouro e a outra de prata. Na de ouro acha-se gravado o nome dos lacedemônios. Os quais pretendem, sem razão, ter sido os autores dessa oferta. Mas o que é certo é que elas constituem um presente de creso. Então os lacedemônios foram bem espertos, né? Já estava a cratera, nesse caso não é a cratera, né? Foi o quê? Foi uma bacia, né? Já estava a bacia lá, eles só colocaram o nome, né? Presente mesmo. Bom, é... É muito compreensível que Heródoto vai omitir o nome do autor dessa façanha, né? Primeiro porque um cara desse não é importante, né? Ou, sei lá, você pode... Ele vai ter problemas na justiça, né? Se ele dizer o nome desse... Do autor dessa façanha. Mas também para não dar glória para aquele que não merece, né? Então sabe aquela história que antigamente invadia uma pessoa pelada lá no campo? Não sei se você sabia disso, mas... Está lá um jogo de tebal e tem um cara que tira tudo a roupa, uma mulher que tira tudo a roupa e sai correndo pelado no campo, né? Daí a televisão mostra. E o cara queria só isso. O cara queria ali 10 segundinhos de fama, né? Não consegue fazer nada de extraordinário com a vida. E aí pensa, ó, pelo menos eu vou ser o cara que correu pelado no campo, né? E aí depois foi proibido filmar, né? Todos os canais de televisão são proibidos filmar. Por quê? Para não incentivar babacas desse tipo para querer ganhar fama ficando pelado todo mundo. É mais ou menos esse cara aqui, né? O cara fez uma porcaria só para agradar os habitantes de outro lugar. Então não vamos perpetuar o nome dele, né? Não vamos deixar... Ele não é digno de ser lembrado, né? Embora... Olha a contradição. Até hoje nós estamos lembrando deste... Desgraçado cidadão.